Oi pessoal tudo bem? Você já pensou em ir para a Índia? Já imaginou você em cima de um elefante conhecendo o mar Índico? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a melhor época para ir para a Índia. E não esqueça, antes de tudo se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, pois o YouTube só percebe que você gosta desse tipo de vídeos se você comentar, ok? Bem, a Índia oficialmente segue o nosso calendário, mas os festivais, por uma questão tradicional, eles têm o calendário lunar. E o calendário lunar acaba mudando todos os festivais durante um ano. Tem certos festivais que em um ano vai dar em uma certa data e em outro ano vai dar em outra data. Como base, eu vou colocar entre dois meses, então é melhor sempre você entrar em contato com o consulado, qual é a melhor data para você pegar um determinado festival. Em janeiro e fevereiro, encontramos o festival Sanskrit Pongal. Sanskrit é celebrado, contudo, em Karnatika e Andhra Pradesh e em Kerala. Pongal é uma festa tamu dos Searas, muito colorida e celebrada durante três dias. Na Índia também, nessa época, encontramos Republic Day, que é uma festa nacional, que é a implantação da república em 1950. Normalmente, é no dia 26 de janeiro. Grandes desfiles militares e de dançarinos acontecem, especialmente em Delhi. Vatsan Panchami É uma festa nacional, sobretudo nas regiões do leste. É dedicada a Sarasvati, a bela deusa da educação. As mulheres vestem sares amarelos. Festival Flutuante Madurai É o nascimento do 17º dirigente local. Embarcação iluminada, de modo elaborado, transportando divindades do templo, decoradas na lagoa Amurianam Tempaculam, ao som dos hinos cantados. Em fevereiro, março. Shivaratri Essa é uma festa nacional, de adoração solene ao deus Shiva. É realizado normalmente em jejum, cantos. Cerimônias especiais acontecem em Tindambaram, Kalahasti, Kundjaraho, Varanasi e Mumbai. Roli Especialmente no norte da Índia. É chamada Festa das Cores. Para saudar a chegada da primavera. É uma festa muito animada. Normalmente o pessoal sempre asperge uma água colorida e alguns pós também. Carnaval Acontece em Goa. São três dias da quaresma. Ramana Vani É um festival nacional de nascimento de Rama, uma encarnação do Sr. Vishnu. Não há desfiles, mas sempre há apresentações teatrais folclóricas. Madhavi Jayanti É uma festa nacional. É uma festa jainista. É nascimento de Mahavira. O 24º e último Tirkankara. Páscoa Na sexta-feira santa. E no domingo de Páscoa. É um festival nacional também. Em março e em abril. Kumbamela As mais antigas e importantes festas da Índia. É realizada em 3 em 3 anos numa dessas cidades santas. Como o Naishik, que fica em Maharashtra. O Jain, que fica em Madhya Pradesh. Pairag e Haridwar, o Tar Pradesh. Milhares de peregrinos tentam tomar banho no rio Ganges. No sul, alguns templos celebram esse Kumbamela. Abril, Maio Baisanki No norte da Índia, na Bengala Ocidental e em Kerala, em Tamil Nadu, acontece essa festa. É considerado o ano solar da Índia. Muita dança, com bangra. As mulheres normalmente gostam de vestir sare amarelo. Yugandi No Karnatka Em Kerala Yandhapradesh É o ano novo lunar da Índia. Puran Acontece em Tichir A lua nova É uma vista espetacular E um número elevado de elefantes levando guarda-sóis cerimoniais. E eles não voltam no tempo. Tem fogo de artifício Até a meia-noite. Id-ul-Zaba É uma festa muçulmana É uma festa nacional É uma festa islâmica mais celebrada na Índia. Tem a comemoração do sacrifício de Abraão. Id-ul-Fur Que também é uma festa muçulmana É uma festa nacional Passinalau A fim do Ramadã Mikaski Kailanau Acontece em Madurai É o casamento de Mikaski Com o semideus Shiva É uma festa no templo cheia de cores. Divindades são transportadas em uma enorme carruagem. Isso acontece durante dez dias. Feira Que acontece em Nurajastan Ujamezarif Acontece em Ujamezarif Durante seis dias. É um espetáculo religioso, cultural E o comércio é dedicado à música sufi. Normalmente não há desfiles. Em julho, julho. Acontece o famoso Uratayatva No Uratayatva, o vídeo estará aqui nesse izinho de cima É uma festa em honra ao Senhor Jaganatha Que significa o Senhor do Universo Normalmente são três carros colossais Que saem da frente do templo de Puri E são milhares de peregrinos Tem festas semelhantes Em menor escala Que realizam em Ramanagar Que é perto de Varanasi Xangapur, perto de Koukata E em Janganathpur Perto de Ranti É a segunda maior festa da Índia A primeira festa com maior concentração É o Mahakumbamela É a maior concentração mundial religiosa Julho, agosto Tid Acontece no Rajasthan Especialmente em Jaipur A deusa Parvati saúda As mansões Tem elefantes, camelos, bailarinos Dançando nas ruas As mulheres vestem sares verdes Na verdade tem muita cor Lakshabandam Acontece normalmente no norte da Índia Na Índia Ocidental Então uma repetição de gestos lendários As moças atam alguns radis Que são os talismãs Nos pulsos dos homens E oferecem prendas Nag Panchami Especialmente em Jodhpur No Rajasthan Em Maharasth Em Karnatka É dedicado ao Sr. Shecha Uma serpente de milhares de capelos Também é respeitada em várias outras zonas da Índia Na Índia Ocidental e Oriental A Murshtar Yatra É uma festa que é feita na Índia toda Especialmente é feita em Cachimira Na lua cheia Os peregrinos visitam o lugar E honram ao Sr. Shiva Porque ele explicou o segredo da salvação à sua esposa Agosto, Setembro Dia da Independência 15 de Agosto Para comemorar o aniversário da Independência O Primeiro Ministro Ele profere um discurso Na frente do Red Fort Que fica em Delhi Jamastami A Jamastami é uma ocasião muito especial Que é o aparecimento do Sr. Krishna É festejado em toda a Índia Especialmente em Águia, Mumbai Em Mathurá Vrindavana Tem um vídeo também de Vrindavana Que eu irei colocar nesse izinho aqui de cima Osnau É uma festa que acontece em Kerala Normalmente são feitas corridas de barcos Em forma de serpente E em várias zonas de Kerala Ganesha Chaturdi Acontece especialmente em Karnatka Na Uriça Em Andhaprodeste Em Pune, Mumbai, Chennai É uma festa para o Sr. Ganesha Normalmente Eles fazem esculturas gigantes Que saem em procissão E depois elas são mergulhadas na água É uma festa cheia de cores Do Xerá É uma festa que acontece a nível nacional É considerado por alguns A festa mais popular do país É celebrada de forma variada Conforme a região No norte, sobretudo Especialmente lá em Delhi Eles lembram da Arama Lila Que tem a ver com os passatempos Sr. Arama Que tem representações teatrais, musicais E eles lembram sempre da vida do Sr. Arama Também acontece no Vale de Tulo E a festa é celebrada de modo espetacular Na Bengala e em outras regiões da Índia Oriental Essa festa é conhecida por outro nome Como Durga Pudja No sul chama-se Navaratri Em Tamil Nadu, em Andhra Pradesh A celebração dura nove dias Em Missouri Dura dez dias O Palácio do Marajá Fica todo iluminado E acontece uma grande procissão de elefantes Durante a festa Gandhi Jayanti É uma festa de nível nacional Que comemora o nascimento de Gandhi Não tem desfiles Divali É outra festa nacional É uma das festas mais animadas E mais esplêndidas da Índia Em certas regiões A festa anuncia a chegada De um ano novo Da Índia Na Índia Oriental A deusa Kali É especialmente adorada Em outras regiões Lakshmi A deusa da prosperidade É venerada Em toda parte Há iluminações E fogos de artifícios Gupura Acontece especialmente No norte da Índia Aniversário de dez gurus Mestres espirituais Do shikismo Normalmente não tem desfiles Em novembro Muharram É uma festa islâmica Em comemoração Ao martírio de Imam Hussein Bihar É a maior festa de vacas Do país durante esse mês Em Senupuram Patna Acontece nas margens Do rio Ganjos Buscar Mela Em Buscar Perto de Al-Dimej No Rajasthan É uma importante Espetacular Feira de camelos E de gado Na qual participam Rajaputs Que vem de longe Que são reis Acontece o corrido De camelos E acubacias Dezembro Dezembro tem o natal Que acontece a nível nacional É festejada de uma forma exuberante Sobretudo em Goa Mumbai Kerala E Itamilnadu O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto